O doente que tem asma e que usa uma tonelada medicação, um tonelado inalador, ou em S.O.S., ou de forma mais ou menos permanente, e, portanto, a pergunta é se adoecer com o COVID-19 se pode continuar a utilizar o inalador. Claro que sim, pode e deve. A medicação, as medicações de doenças crónicas, esta uma delas, a asma, deve ser mantida e esse é um aspecto significativo e muito importante porque nós não podemos descurar tudo o que está para trás desta infecção, porque nós temos, e são sobretudo os doentes crónicos, sejam eles com asma, com outras doenças respiratórias, cardíacas, diabetes, etc., que são muitas vezes afetadas e afetadas de uma forma até mais intensa por esta infecção e, portanto, a gestão da sua doença é também muito importante. Ninguém tem que interromper a medicação por estar com asmático, a medicação normal, por eventualmente estar com infecção, até porque isso também vai permitir controlar, no caso da asma, concretamente, que era esta pergunta, vai permitir controlar a inflamação, que é uma característica normal, habitual, do doente asmático, vai permitir, de certa forma, controlar essa inflamação e, portanto, eventualmente, minimizar, diminuir um pouco o impacto da doença nesse contexto inflamatório. Portanto, sim, deve continuar a fazer a medicação que faz, normalmente, se for dasmático.